E agora é hora de falarmos com a Simoni Oliveira, ela que chega com notícias aqui da nossa região. Olá Simoni, bom dia! Bom dia Paulo, bom dia a todos que acompanham o Jornal da Onda. Em Divinópolis, um homem de 37 anos foi preso depois de agredir uma mulher durante um roubo. A mulher foi agredida com um soco no rosto e teve o celular roubado pelo suspeito que fugiu num veículo. Após ordem de parada, o condutor jogou o carro na direção dos militares e continuou a fugir. Para conter a fuga, policiais precisaram atirar contra o veículo, sendo que um tiro atingiu um dos pneus. A polícia descobriu que o veículo em que o suspeito estava era proveniente de roubo. O homem foi preso por roubo e receptação de veículo furtado. Em Carmo da Mata, no sul de Minas, uma adolescente de 13 anos foi encontrado morto dentro de um poço na zona rural. Segundo o corpo de bombeiros, o jovem foi encontrado submerso num poço de 4 metros de profundidade. Testemunhas relataram que o adolescente estava desaparecido há cerca de uma hora antes do acionamento dos bombeiros. Ele teria saído com um colega, também adolescente. Em São João da Mata, uma adolescente de 15 anos morreu atropelado por um caminhão que estava em manutenção no pátio do Almoxarifado da Prefeitura Municipal. Segundo testemunhas, o veículo estava parado recebendo manutenção quando o eixo cardã se soltou e o caminhão se moveu, passando com as rodas sobre o adolescente. Em Campestre, um homem morreu após ser picado por um enxame de abelhas. Ele trabalhava numa área rural quando foi atacado pelos insetos. A vítima de 66 anos estava operando uma máquina quando atingiu uma colmeia por acidente. Assim, as abelhas saíram e atacaram o homem. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Desejando um bom final de semana a todos, Simoni Oliveira para o Jornal da Onda.